Olá pessoal tudo bem com vocês? Gente, hoje vou aproveitar aqui que a gente veio buscar as irmãs do Igor e já que a gente tem esse tempinho livre né, digamos assim, tá chegando aí dia dos namorados né, é domingo provavelmente esse vlog vai ao ar hoje, que é sexta-feira, então vocês vão ver quase aí em tempo real e já que eu estou aqui com o meu amor né, meu namorido, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso relacionamento e o que a gente acha, ó volte meu, vou colocar a mão na câmera aqui tá, mas é só pra vocês não caírem bom, vocês sabem, eu e o Igor a gente tá junto já há 11 anos né, esse ano a gente vai completar 11 anos de namoro e muitas meninas leitoras vêm me perguntando né, como que é o nosso relacionamento e tal porque a gente passou por muita coisa junto né, quando o Igor me conheceu eu era bem magrinha depois eu cheguei na obesidade, o Igor ficou junto comigo na obesidade, depois teve toda essa coisa do ah, opa, depois teve toda essa coisa dos concursos né, de Miss e tudo e o Igor sempre junto comigo e tem também esse fato da arrancada né, que muitas vezes o Igor tem que ir sozinho então é uma coisa assim bem, todo mundo fica pensando como que a gente consegue né, qual é o segredo? bom, eu acho, no meu caso, eu acho que o segredo do relacionamento saudável é, em primeiro lugar em primeiro, primeiro lugar é o respeito, eu acho que o companheirismo né, seguido assim de uma parceria de um, quase uma irmandade tem que ser né, a pessoa tem que ser muito cúmplice uma da outra e liberdade também gente né, é meio estranho dizer assim, liberdade né, num relacionamento porque pô, como é que tu vai ser liberal né, mas a liberdade gente, eu acho que é um dos grandes segredos por que que eu digo isso? porque hoje a gente vê muito casal que é assim ó é eu, você, é nós dois, tipo assim, a mulher não pode sair com as amigas né, por causa do ciúme então aí já entra aquele negócio do ciúme, obsessivo, que estraga todo e qualquer relacionamento né ah, e uma coisa muito importante é confiança né, por que eu e o Igor, os cabelos, ah, o cabelo mais ou menos né porque assim ó, se tu não tem confiança, tu não vai conseguir ter nada dessas outras coisas nem o respeito, nem a cumplicidade, nada e pra ter essa confiança, precisa toda a fidelidade assim, a pessoa não pode, tipo a mentira não é, num relacionamento não é só a traição ah, por que eu não traio minha mulher ou o meu marido né, então, mas ele não confia em mim é que muitas vezes não é só a traição, tem muitas outras coisas que influenciam muito uma simples mentira, esconder alguma coisa, então tu tem que ter um relacionamento omissão da verdade né é, totalmente aberto, que nem, tipo, eu já sabe, a gente é totalmente aberto no relacionamento é totalmente aberto, a gente não esconde nada, tipo, então é, a gente chega, você conta tudo tudo o que a gente faz, a gente se fala, a gente, um, ela, eu peço, tipo, eu até, assim ó pra ter ideia, até quando eu vou comprar uma ferramenta pra oficina, uma coisa de, vamos dizer, de dez reais eu chego em casa e eu falo, ó, hoje eu comprei tal coisa, hoje eu fiz tal coisa hoje eu vou lavar o carro, hoje eu vou, sabe, é assim é, tudo junto e a parte da Sabrina é a mesma coisa, então, tipo, então acho que aí que tá é o que falta hoje, hoje é muita mentira é é é não tem como funcionar assim, é por quê? porque o segredo da felicidade entre um casal é esse negócio da confiança eu confio no Igor a ponto, vamos por assim, amanhã, amanhã sábado amanhã eles vão pra outra cidade, ele ir espiar, porque eles vão passar o carro de corrida que o Igor prepara no dinamômetro, né é outra cidade, vão só empiar, então eu poderia desconfiar, pensar, ah, né vão, sei lá, vão em algum lugar ou vão se encontrar com alguém só que se não existir essa confiança de eu dar a liberdade pra ele fazer isso, ó o que que acontece? estraga, gente, estraga porque a pessoa, ela vai se sentindo, é, como é que eu vou dizer, muito manipulada, né você fica dentro de uma bolha junto com aquela outra pessoa e isso cansa isso cansa, isso não dá certo ao longo assim, a curto prazo pode até ser que dure, né, alguns meses e tal mas vai cansar, uma hora vai cansar, de um lado, do outro vai estourar a bomba, né então desde o começo até, até mesmo quando, isso há anos atrás, né o Igor não gostava de certa festa, mas ele me dava liberdade do mesmo jeito que quando eu não podia ir em alguma arrancada, eu dava liberdade pra ele, por quê? porque a gente confiava um no outro, né então assim, ah, mas pra ter essa confiança daí como que faz pra ter essa confiança? aí, gente, vai muito do caráter da pessoa, né com quem que você tá se relacionando porque a gente tem que ver também que nem todo mundo é igual nem todo mundo tem o pensamento igual e infelizmente tem muitas pessoas sem caráter então tu não vai querer pegar uma pessoa que foi galinha a vida inteira, né e daí logo de cara, vocês namoram tudo e você vai querer exigir daquela pessoa que tipo ela tem um caráter que não faz parte dela então, infelizmente, nem todos os relacionamentos vai dar certo nem todos os relacionamentos você vai conseguir ter essa confiança na pessoa mas, quando você conseguir atingir essa confiança logo vocês vão se tornar namorados, irmãos e essa parceria vai fluir assim, ó, naturalmente, né naturalmente hoje, é o que eu faço, opa é o que a gente faz, eu e o Igor várias vezes, como por exemplo, hoje de noite vai ter janta só das meninas lá em casa então, vai ser só meninas mesmo, só gurias o Igor muitas vezes faz isso com os piá também porque é saudável, né porque, não é porque você está namorando que você não pode ter isso acho que você deve acho que alimentar essa liberdade, sabe mas uma liberdade é sadia, com compromisso, né só que, enquanto a gente tem essa confiança tu sendo uma pessoa certa, tu sendo uma pessoa honesta no relacionamento isso nunca vai fazer, isso aí só faz bem então, tu precisa disso para as outras coisas acontecerem porque se, tipo, não tiver essa janta só de meninas, só de piá, essas coisas fica aquele negócio rotineiro e acaba que com o tempo isso aí pode acabar no fim do relacionamento é então, tipo, só que se não tiver confiança não tem como ter isso então, tudo parte de uma coisa da honestidade da honestidade e, claro, né gente, do amor verdadeiro com certeza porque, assim, tudo isso que a gente fala agora é porque, realmente, entre nós dois existe o amor verdadeiro mas, talvez, você que está passando por problemas de confiança e tudo mais é porque, de algum dos lados, não existe o amor verdadeiro porque eu acho que é meio natural, sabe se você ama de verdade, você vai respeitar sabe, você não vai trair mas eu estou falando do amor de verdade não aquele amor de Facebook, sabe amor de rede social porque a gente vê muito isso hoje a gente vê aqueles casais que, ai meu Deus do céu no Facebook é mil amores, né é todo dia foto, é todo dia declaração mas a gente sabe que na vida real não é assim que funciona, né são pessoas que você traem, são pessoas que você xingo que se humilham entre si, né que jogam na cara um do outro coisas, então não isso não dá, então o amor tu não precisa mostrar, provar pra ninguém tu tem que provar pra si mesmo e pra pessoa que está contigo exatamente tu não precisa ir lá e ficar fazendo porque é o que a gente muito vê hoje, então tipo a pessoa mostra e aparece só que daí na frente ela atrai, ela apronta não trata bem a sua companheira então não adianta são valores diferentes onde as pessoas dão valores e assim, como eu falei eu e o Igor, a gente já tem uma longa jornada já 11 anos juntos o Igor é muito companheiro meu pra tudo, né pros meus eventos de Miss tanto eu com ele nas arrancadas também, tudo que envolve a oficina também eu estou sempre junto porque é mútuo, né é um negócio que tanto eu me dou pra ele e ele pra mim porque existe o amor verdadeiro as cumplicidades e também isso faz parte daquele negócio pra não cair na rotina, né então eu acho que o segredo mesmo pra durar bastante é isso, gente a gente se cúmplice um do outro a gente se dá liberdade de vez em quando sabe? ele poder curtir com os amigos dele eu poder curtir com as minhas amigas ter esse momento meu mesmo, né todo mundo precisa e se você não tiver confiança teu namorado, tua namorada pra dar essa liberdade pra ela você vai estar prendendo ela e não adianta ninguém vive preso, gente e o amor tem muita diferença do amor e daquela coisa daquela obsessão muitas vezes uma pessoa conhecer a outra exatamente e achar que é o amor então aí tem uma diferença muito grande entre tipo o apego e o amor verdadeiro então tem uma eu amo, eu amo a pessoa mas não ama é muitas vezes aquele é o apego é, então isso aí isso aí tu só vai descobrir e não é com um mês de namoro nem com dois nem com três tipo tu vai ver com o passar do tempo a hora que vier as diferenças aí tu saber aceitar tu saber mudar exatamente pra compreender aquela pessoa porque na verdade eu e o Igor até hoje a gente a gente não é igual a gente é muito diferente inclusive né nunca vai existir igual só que a gente tá sempre trabalhando isso sabe sempre trabalhando foi muito difícil porque quando eu conheci o Igor ele era totalmente diferente ele tinha uns pensamentos diferentes ele foi criado de uma maneira totalmente diferente da minha a realidade de vida dele é muito diferente da minha só que junto a gente formou essa IS né a gente formou o que a gente é hoje então vai tudo de muita calma tem que ter paciência e os dois tem que ser tem que ser moldar tem que ser lapidar no mesmo ritmo sabe e os dois tem que querer a mesma coisa sabe então muitas vezes a gente vê que da mulher ou do homem é o que parte aquela vontade que dê certo mas o outro já não quer o outro não se empenha tanto então não dá certo sabe então eu acho que tem que ser os dois na mesma medida sabe caminhando junto aí sim gente aí acho que é o é a cumplicidade né é a parceria então eu acho que esse é o segredo pra 11 anos estar junto né é isso aí e provavelmente a gente vai passar o resto da vida porque não sei né pelo menos da minha parte eu não sei a dele mas e é isso aí gente hoje foi um bate-papo eu vou largar esse vídeo sem edição mesmo no meu canal porque hoje sexta-feira é um dia muito muito cheio hoje de manhã eu fui fazer um ensaio fotográfico e tá tudo lá no meu snap teve direito a cavalo a geada foi muito bonito sabe muito bonito mesmo acordei bem da madrugada assim me arrumei tudo pra logo cedinho a gente conseguir fazer essas fotos e agora a gente acabou de chegar na rodoviária pra buscar as irmãs do Igor então se vocês quiserem acompanhar mais o meu dia então corram lá no meu snapchat que é Sabrina Sgarbi tá e se vocês gostaram desse vídeo por favor cliquem aqui embaixo no gostei se inscrevam no meu canal e não percam os próximos vídeos um mega beijo pra vocês e até lá beijo tchau